Música Foi realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a abertura da edição 84 da Semana Brasileira de Enfermagem. Neste ano, o evento tem como tema central a valorização do trabalho em enfermagem com desenvolvimento sustentável e bem viver. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem e a presidente da entidade em Santa Catarina reforçou a importância da relação entre a profissão e a sustentabilidade. Nós estamos nos últimos anos discutindo muito a questão ambiental, a sustentabilidade, a questão da conservação e percebemos de uma certa forma que os profissionais de enfermagem não conseguem ainda relacionar diretamente esse tema com o seu trabalho. E ele tem uma relação muito grande com o trabalho da enfermagem, desde aspectos mais relacionados com a prática profissional mesmo, de como nós fazemos descartes de produtos, de orientação da população para descarte de medicamentos, a questão de autocuidado, de pensar também na sustentabilidade, nas relações interprofissionais, de ter um processo de trabalho mais leve, mais compartilhado, diminuindo as hostilidades e um ambiente nocivo ao trabalho. Atualmente existem no Brasil mais de 2 milhões e 800 mil profissionais da enfermagem, atuando em diferentes áreas da saúde. Só em Santa Catarina são cerca de 76 mil profissionais. Os desafios da categoria são variados. Embora nós tenhamos conquistado recentemente um piso salarial para as categorias da enfermagem, ainda enfrentamos uma dificuldade muito grande em termos de condições de trabalho, de ambientes que propiciem o descanso nos horários apropriados para as equipes de enfermagem, o reconhecimento em termos de remuneração, de descanso, todos esses aspectos ainda são desafios importantes. Também a área da formação, o processo educacional, a formação dos profissionais de enfermagem precisa ser discutida, porque nós estamos enfrentando um crescimento exponencial de cursos à distância. E entendemos que não é possível formar profissionais de enfermagem que consigam ter desenvolvido todas as habilidades necessárias para o cuidado das pessoas numa formação à distância.